Boa tarde a todas e a todos, dar-vos as boas-vindas, em nome da Fundação Carmoni Costa e, claro, com muita praxe, esta alegre praxe, agradecer muito a minha maior graça Carmoni Costa, o estímulo e a alegria que é sempre vir aqui à Fundação e ter a oportunidade de trabalhar com artistas neste espaço, que mais do que um espaço físico, é um espaço de encontros e de afetos. Obrigado, muito a graça. Dar as boas-vindas à Raquel e agradecer-lhe a presença. Não podíamos ter tido melhor companhia, foi a nossa primeira escolha e coincidimos eu e Inês, e claro, dizer olá a Inês. companheira de aventura e agradecer, claro, a confiança. É sempre tão difícil, não é, confiar uma obra que é feita muitas vezes na solidão durante anos e já vamos falar um pouco das obras que aqui estão, muitas vezes na solidão e depois vem alguém que começa a curar, a cuidar em conjunto de uma escolha e esse é sempre um processo que eu acho que é estimulante, mas ao mesmo tempo um bocadinho violento. mas dizer que foi uma enorme alegria. Esta exposição, quer dizer, nós não devíamos estar aqui nesta altura para celebrar esta exposição porque ela esteve para ser feita durante alguns anos, o Covid intermeteu-se e já vem fora tempo, como estas coisas também em grande medida são e, portanto, acho que bateu certo. Eu vou ser muito breve, só falar um pouco das circunstâncias em que a exposição foi feita, em que a escolha foi feita e passar a palavra à Raquel, que é com Inês as principais protagonistas da conversa de hoje. Depois, eventualmente, falaremos entre nós e ouvir-vos-emos também. Esta exposição, bom, eu tenho um entendimento muito particular deste espaço. Na realidade, o primeiro projeto que a Fundação fez, que acabou por não ser o primeiro, porque demorou a ser feito, assim, o primeiro projeto sobre design, que acabou por não ser expositivo, acabou por ser um livro, foi feito comigo, porque tive essa felicidade. Há muitos anos, tantos, que já não me lembro quantos, fizemos um livro de desenho com um incrível conjunto de artistas, um deles, pelo menos, está cá, o Thierry Simões. É um livro e um projeto que marcou muito e a Fundação foi extraordinariamente benevolente e aberta às contrapropostas que nós fizemos. Era para ser uma exposição, pensei que eu vou crescer um livro, com muitos os jantares pelo meio. Eu acho que ficou uma obra marcante. Mas depois, as outras colaborações que eu fiz com a Fundação, em termos de exposição, lá neste espaço, e foram algumas. A interpretação que eu fiz destas exposições e deste espaço foi a oportunidade de uma instituição que trabalha com o design, mas sobretudo, se não exclusivamente, entendendo o design num sentido muito alargado. Era a oportunidade, dadas as características do espaço, dos desafios, de dar a ver, muitas vezes, segmentos de produção menos conhecidos, porque o design tem ainda, vimos com eles, não é? Ainda é essa característica de ser algo que é feito entre linhas, entre tempo, entre espaços, mais ou menos demoradamente, mas que muitas vezes fica no armário, não é? O desenho, claro que o desenho começou a sair do armário há uns anos atrás e a Fundação teve muita responsabilidade nisso. O desenho tem uma relação com a arte portuguesa muito forte. A arte portuguesa conheço melhor que outras, o contexto artístico português, mas é certo que o desenho tem uma relação muito forte. O Arco, a Menor Costa Cabral está aqui, foi uma instituição que trabalhou muito o ensino a partir do desenho, o desenho como coisa largada, largada, performativa, com o processo de busca interior, com muitas coisas, o desenho que permite, com exercício espiritual, etc. E, portanto, lendo e, de certa forma, participando nessa herança, eu entendi este espaço como um espaço em que se podia mostrar de forma um bocadinho mais extensiva e surpreendente produções artísticas a partir do desenho. Muitas vezes, coincidente com a produção do artista, muitos trabalham sobretudo com desenho, ainda que numa perspectiva alargada de desenho, muitas vezes descoincidindo. O trabalho da Inês é um trabalho mais conhecido como pintura do que como desenho. E já lá vamos à dissensão sobre se estes desenhos são pintura ou desenho. Mas, a partir disso, a transformação tornou-se um espaço de repetição e de diferença. Porque, a partir do modo que é o desenho, as diferenças emergem e insinuam-se de forma muito evidente sobre as características mais fundacionais, mais fundamentais de uma obra. E muitas coisas aqui foram surpreendentes, não é? com muitos artistas e muitos curadores. E esse espaço é um espaço que sempre me interessa muito. Portanto, é sempre com imensa alegria que eu participo em aventuras destas aqui. A Inês, nós, de facto, tínhamos começado este trabalho já há algum tempo, mas foi interrompido, durante um longo período. E quando a data da exposição ficou fixada, finalmente, nós começámos a ver-nos outra vez, a visitar o atelier. É uma das alegrias. Bom, já disse muitas vezes esta palavra é uma pergunta porque estou deprimido, seguramente. Ir ao Atletas Artistas, eu acho que é dos maiores privilégios. E não o tenho feito muito nos últimos tempos, tenho estado ocupado mais de espaços. E então, esse processo é muito interessante. E claro, é sempre um processo de diálogo, às vezes mais intrusivo, outras vezes menos. O meu papel é dizer, ah, e aquela diveta ali? Não dá para ouvir. E fomos, vendo as coisas, a Inês Claro ia se lembrando mais coisas. É muito alargado o aspecto cromológico, tão alargado quanto o percurso, porque não estabelece mesmo as margens do percurso. É muito surpreendente, é muito alargado também as diferentes tipologias de desenho. Eu chamei ao meu texto, o meu curtíssimo e humilde texto, o desenho em negativo. Eu acho que o desenho, de um modo geral, convoca sempre algo de emergência e algo que não está no regime da visão. Não me vou alongar sobre isso, já o disse isto aqui muitas vezes que não vale a pena dar-me esse exercício. Está fora do regime da visão no sentido em que o desenho é emergência, não é algo que é interior e que depois vem à superfície. E nestas... mas chamar-lhe o desenho em negativo não é um chavão, é algo que se aplica verdadeiramente ao trabalho da Inês. Digamos que desde esta primeira sala, que dá nome à exposição, chamá-los de gelo à exposição, que há esta ideia de algo que está, assim como emergência, desaparece em simultâneo, parecem de paradoxo. E, de facto, temos essa sensação de algo que derrete, estas grandes massas que derretem, parecem-nos grandes massas de gelo, não é? Que derretem. Acho que não por acaso em este acaso deu a esta série, mas dir-nos antes. E a exposição, o nosso modo para montar foi nenhuma sala se parecer com a outra, quer em termos das relações entre séries, e são sempre séries, a não ser na última sala em que há mais desenhos isolados. Eu gosto muito também da última sala como espaço quase secreto, não é? Em que aparecem algumas coisas que são quase mavericks, não é? Que estão um bocadinho fora da... Mas, essa foi o modo, foi termos um ritmo sempre diferente de montagem. Muitas destas coisas, como viram, são muito delicadas, quase no limite da visibilidade. Muitos dos desenhos são feitos em negativo, são feitos em decalque, são velados, estão a desaparecer, apesar de... E, portanto, eu penso que, isto é uma linha de diálogo, de conversa que lanço, penso que a questão está muito marcada por essa questão. Depois, há algumas variações, como, por exemplo, a sala dos desenhos verdes, que foi uma sala muito difícil de montar, mas é uma sala que eu gosto muito. Eu acho que é um conjunto de desenhos que tem muito a ver com o pequeno diferencial do gesto, não é? Tem muito a ver com o movimento ínfimo e também com... São desenhos de vento, eu acho, não é? E algo... E, por último, dizer que a Luísa Soares de Oliveira dizia que há que celebrar sempre que se escreve um texto sobre uma exposição nos jornais portugueses, não é uma coisa tão rara que há que valorizá-lo como algo... Dizia, de forma muito interessante, de facto, as pedras, estas pequenas esculturas que aqui estão, são, obviamente, suprimentos. Claro, é uma pequena excentricidade, mas que tem uma relação forte com os gestos que aqui estão e, sobretudo, com o pensamento que aqui estão. O desenho, o Bruce Noman dizia, e eu acho que ele tem razão, ou em muitas outras coisas, tem razão, desenho equivale a pensar, não é? Seja que forma de pensamento que for, seguramente não sempre um pensamento intelectualizado, seguramente não sempre um pensamento racional, seguramente não sempre um pensamento articulado, que tem os seus designios e que tem as suas construções. Mas o pensamento que aqui está, e para terminar, eu acho que tem muito a ver com uma ideia de precariedade, uma ideia de tempo que passa, naturalmente. O desenho mede também muito isso. Vemos os desenhos em negativo e percebe-se que equivale a um tempo de fazer também, portanto, um tempo de viver. E as pedras têm a ver com isso, eu acho. Há aqui um lado telúrico, mineral, magmático, que eu acho que é muito presente. E o desenho talvez seja isso, o desenho torna as coisas presentes. Como me dizia no outro dia Alguém, porque isto de facto nunca tinha pensado nisso, a memória é a estar presente, a memória é a presença. E portanto, eu passava a palavra a Raquel depois deste introito. Então, boa tarde a todos. Muito especialmente a Maria da Graça. É um gosto estar aqui. Eu acho que o convite foi da Inês, porque eu vim ver a exposição e mandei-lhe uma frasezinha, a dizer que tinha gostado. E a gente tem esta cumplicidade. Pode ser? Dizes. Eu acho que estava aqui a tentar recordar. Há mais dois. Há um que está aqui. Dos alunos que eu tive, que sei que é do Estado de Arte, eu acho que da Licenciatura és mesmo a única artista. Não, há mais. Há mais. Fico sempre assim muito grata, porque normalmente odeio as aulas de Estado de Arte. E isso dá uma dinâmica engraçada. E portanto aceitei com imenso gosto. Tenho seguido na medida do possível, não é sempre, as coisas que tu fazes. E a exposição foi muito surpreendente por algumas razões que o Nuno já aqui apontou. Por esta cumplicidade de trabalho entre eles. E como se trata... Havia aqui tanta gente. Para mim é absolutamente surpreendente. Como se trata de conversar também, eu posso lançar, são alguns temas. E o primeiro de todos, mais amplo e que o Nuno já referiu, eu acho, e depois talvez possas falar sobre isso, ou outros artistas aqui, a importância que têm fazer este tipo de exposições. Eu acho que deve ser muito importante. Para nós é, dá muito gozo. De facto, entra-se em meandros, em gavetas fechadas, em coisas que já não... que vamos articular de determinadas maneiras. Mas porto isto, eu acho que deve ser muito importante. De certo modo, há algo, embora a exposição exista por si própria, tem um livro, aliás muito bom, que também gostava de fazer uma referência daqui a pouco, eu acho que é processual. E portanto, há algumas coisas que tu mostras aqui, porque o Nuno, assim, tu sugeriu, e que não pensaria, se calhar, mostrar, se quer vão ter alguma importância, ou dão-te que pensar e que refletir, e isso é muito interessante. Eu acho que este espaço tem permitido a vários artistas fazer esse trabalho de processo, de indicação, de abrigavetas, de misturar tempos. Temos aqui a tua máxima cronologia de artista, como é jovem, é uma cronologia curta, acho eu, não é? 30 anos é ontem. Mas está, cumpre muito bem esse papel. A outra coisa, que também é interessante e está ligado com esse caráter processual que esta exposição tem, é a sua máxima heterogeneidade e diversidade. Isso entra pelos olhos adentro, é aquilo que mais surpreende. Muito pequenos formatos, as esculturinhas, que toda a gente desconhecia, pequenas coisas sem continuidade, surpreendentes, outros, parece que sem continuidade, depois de facto séries que, apesar de, como o Mundo disse, cada sala está diferente, há ecos interessantes e diálogos interessantes entre algumas séries. Portanto, nesse domínio alargado do desenho, que vai ser o meu terceiro tópico, é muito interessante e reforça o caráter processual, essa máxima diversidade de dimensões, de suportos e de técnicas. E, sobre esse aspecto, fiquei muito contente, não é? Porque a coisa mais sinistra, diria-me, nos catálogos, é as técnicas mistas. Eu odeio técnicas mistas. Os meus alunos obrigavam. Uma vez um, depois escreveu-me 20 linhas. Assim, tu já chega. Assim, se não se esgotaste, chega. Técnicas mistas é preguiça só, não é? Como se sabe, e é muito importante perceber. Eu gosto muito. Primeiro são palavras esquisitas para mim. Depois, às vezes, fico a pensar que não sei muito bem o que são e como se usam. E tu usas e elas são mencionadas. E eu acho muito interessante essa máxima diversidade. E, de alguma forma, juntando estes dois primeiros tópicos, o caráter processual da exposição e a sua heterogeneidade e diversidade, onde é, sobretudo, o corpo do fazer a obra que me interessa, os meios com que ela é feita, torna, e eu não tenho medo de palavras, aliás, professor, uma expressão didática. Isso também é uma coisa muito interessante. Acho que, para ti, és capaz de não precisar de didática, mas lá está, certamente, alguma coisa representa. Para quem vê, abre esse espaço encantatório do que se guarda e que nós gostamos sempre de espregar. E, portanto, é outro tópico fundamental. Mas o essencial, o essencial, e pronto, e é bom discordarmos, eu não tenho problema nenhum. Aliás, acho mesmo muito, acho muito bem, não sei, se fizesse a exposição, o que é que decidia que estejam aqui pinturas, meu caro Nuno, meu caro Inês, mas o que está aqui são pinturas, não são desenhos, pronto. É evidente que, em linguagem museográfica, museográfica, nos museus, portanto, isto nos inventários são desenhos, porque são sobre papel. É ridículo, é uma designação, a gente nunca alterna os números de inventário, é uma regra de dor dos museus, não é? É como alterarmos qualquer coisa, pronto, os nossos números todos que temos que ter. Dos objetos também, por princípio, não se alteram, não se devem alterar. E, portanto, estão catalogados como desenhos, são desenhos. Mas, sem ir, sem transformar-se nem numa questão escolástica, nem nominalista, que não tem interesse nenhum, mas tem muito interesse, para mim, perceber que ela, sob um suporte de papel, que em princípio não é o suporte da pintura, sobretudo nesta escala, o que faz são o gesto, o trabalho da pintura. E o gesto e o trabalho da pintura é isso, é tintas, são onde a personalidade do desenho, que é o limite, não é? Talvez seja aquilo que tu chamas o espectrum, que é uma palavra muito bonita, que aqui andará, não é? Ou o tilo negativo, aquilo, por acaso, também é uma expressão que, se cá, poderíamos discutir, não, sinceramente, não entendi muito bem. Mas isto é exatamente, isto é exterioridade. Claro, gera interiores. É feito de timbres, é feito de tons, é feito de cores mescladas, são grandes corpos de cor. O que é isso, para mim, é pintura. Nenhum problema, porque o pior que há é dividir as coisas e, portanto, ficam aqui muitíssimo bem. E ainda há bocado, no início, havia expressão com o Jorge Martins, que gosto muito, e ele diz que não tinha juntado estes com estes. Eu acho que estão, precisamente, muito bem juntos, porque dão o máximo alargamento do campo das questões que aqui estão a ser tratadas. Portanto, eu tendo a ver estas pinturas, estes gelos, não é? Que a gente... Estive a ver o Museu Romântico aqui de Nuno, que aconselho toda a gente a ir ver. A segunda versão, eu não vi a primeira. A segunda versão está fantástica. E, portanto, estou cheia de Friedrich, por todo lado. Não é? Ali foste muito ligado. E, de facto, pronto, é gelo. E a gente vê Friedrich, não é? Nestas nossas articulações elementares. É verdade que estes corpos informes, que aqui se soltam, ou que parece que têm vontade de se soltar, ou se têm uma relação muito interessante. que isso é uma coisa que tu fazes muito bem na pintura, que é a relação figura-fundo, não é? Os movimentos são bastantes. Há uma interação muito boa e gosto muito dos negros, do fundo, são muito intensos. Têm, efetivamente, muita memória de desenho. Muita memória de desenho, com os fundos, não é? Mas, depois, é uma exterioridade. E, aqui, é, de facto, o negativo. É a máquina, é o volado, que é uma ideia muito bonita. Não sei se a trabalhaste mais ou não. É uma espécie de indagação. A gente aproxima-se. Eu, como sou miúpa, aproximo-me a ver melhor e depois não vemos nada de melhor. Temos da mesma maneira. Portanto, e é a exterioridade e a interioridade. Eu acho que está muito bem montada. Aliás, acho que a expressão está muitíssimo bem montada. A sala das paisagens verdes. São pinturas. Não tem problema nenhum. São pinturas sobre o que, aqui, é interessante pensar, é no uso do suporte que tu fazes. Isso, eu acho que é muito interessante. Porque liga-se sempre, mas liga-se mal, muitas vezes. Basta ver, por exemplo, mais uma vez, algum do trabalho do Jorge Martins, que trabalha o desenho, que trabalha o desenho, a reflexão inicial à realização final, como uma série de etapas de obra plena. Mas nós ligamos, muitas vezes, o desenho ao esboço, ao início de qualquer coisa, a tentativas, a ensaios. E daí, às vezes, esse suporte mais frágil, que é o papel, que se adequa, adequa-se muito bem a essa experimentação. Fazer pinturas em que, porque aqui, a figura e o fundo distinguem-se de uma forma dinâmica, nas pinturas verdes, que é uma série muito bonita, que é uma série muito bonita, muito bonita. Eu não, eu posso dizer bonita? Não. Há quem não gosta, mas é francamente bonita. Ou seja, o que é que é bonita? É prezível, com uma cor tão difícil. É isso que é muito cativante ali, aquele verde, é assim uma cor que a gente não pensaria fazer do chão às raízes, ao céu e às coisas, tudo verde. A mesma toada de verde, não é? É muito diferente destas pinturas e tem essa ligeireza que o suporte diz lá. Depois, pensando, que é sempre importante pensar naquilo que se gosta mais, porque cada um gosta do que quiser e a exposição tem essa diversidade, eu gosto muito destas séries intermédias, que aliás é a rima que se sobrepõe, que são assim uma espécie de, se quisermos figurá-los, de troncos, de troncos, rotos por dentro, mas não são cascas, são mesmo troncos, mas estão rompidos por dentro. É assim que eu os vejo. E depois têm nós, têm profundidades, têm quase umas grutas, uns têm uma aguada, um chão china, outros são grafito ou carvão, e são uma série muito interessante e que eu acho, não sei se tu concordas, não concordas, que é um processo de trabalho muito diferente das tuas pinturas. E aí, na verdade, será dita a alma do desenho, não é? Esse manejo um bocado dançado, não é? Tem muito ritmo, estabelecem permanentemente rimas entre si. É um tema que muitos artistas usam, portanto, a indagação da mancha, que se pode concentrar em intensidades, ou que se pode soltar sem limites, que pode sugerir, a mim sugerem os troncos e os buracos, outros podem sugerir outra coisa qualquer, ou não sugerir coisa nenhuma, e que se distinguem completamente destes ditos de calques, que são, efetivamente, só ali. E sobre esse aspecto, o vosso diálogo deve ter sido, francamente, muito interessante, porque nós transitamos de uma área para a outra de uma forma ativa, com curiosidade e gosto. A sala final, o mundo definiu-a muito bem. É uma espécie de ateliê, uma miniatura de mistura de coisas. Ah, antes disso, olha aqui, nesta sala, não, é lá à frente, há um conjunto de desenhos com uma cronologia máxima, vão ainda de 80 até recentemente, pequenas a dimensão, grafites e carvões com alguma cor, que aí sim nós vemos o trabalho de preparação de pinturas tuas. Lembro-me de séries de pinturas tuas, que esses desenhos sugerem que são muito interessantes e enriquecem a memória que eu tenho da pintura. Depois, as coisas mais esquisitas, mais inesperadas, não são esquisitas, portanto, os teus títulos, às vezes, não sei se os títulos são teus ou são do Nuno, são muito engraçados, não é? E, efetivamente, bem como os poemas, que era isso que eu gostava que tu nos lezes, para estar-se a apresentar o livro, que eu saiba, não é? Sim, já vamos ao livro. Pronto. E eu acho que a escolha dos poemas é muito boa. São poemas difíceis, são poemas nada óbvios, mas de uma qualidade imensa, e que, no diálogo que estabelecem, não estão aqui na exposição, mas no diálogo que estabelecem no livro, com os desenhos, fica muitíssimo bem. E aquela série dos crânios, a que tu chamaste agora... Não, não estão. Há um cheiro, cheiro de doutor. É isso. A série dos crânios é muito bonita. Gostei imenso, são curiosidades, claro, mas daqueles dois desenhos figurativos. Vale a pena vê-los, não é? Um rosto deitado, com o cabelo para cima, que se ecoa três vezes, saindo dele próprio, não é? Tem um rito muito bonito, e depois aquele rosto, onde sai uma língua, que é uma escova, ou mesmo uma coisa de pregos, não sei. Inesperados. Muito inesperados. Eu acho muito interessante terem posto esses desenhos. E o terceiro, não é? Que é o desenho do... Ah, sim, sim. São muito bonitos. Esse é maravilhoso. A criança é bonita. É muitíssimo bom. A coleção das pedras, que a gente percebe que são, que talvez desempenhem algum papel no teu trabalho. Já as esculturas, vais tu falar delas, porque para mim foram completamente inesperadas, embora perceba perfeitamente que se articulam. Aí sim, com o processo de trabalho, e é muito interessante, e é daqueles aspectos em que o Nuno, como curador, é sempre muito surpreendente e estimulante. Eu não sei se as espelharia, mas... Não sei se as escuraria, mas acho, francamente, curioso porque põe questões, não é? Não é a tua obra, ou seja, o que é isso, não é? Está lá no Atomir, foi feito... É, mas com esculturas, mas com pequenos objetos. Sim, objetos, composições. Mas que têm aí, talvez, uma lógica de indagação própria do desenho. E, portanto, acabas por recompor essa unidade. E, para já, sinceramente, era o que eu queria dizer, era este levantado de tópicos, que, pronto, não faço ideia se queres falar deles ou não, mas que, se calhar, depois podemos partilhar. Sim. Bom, muito rapidamente, obrigado a todos por virem. Obrigado, Marília da Graça, pelo convite para a exposição. Obrigado, Manuela Rosa, pelo lindo livro. E, eu não sei que tópico é que possa... Não estarão tantos? Não sei. Por onde é que podemos começar? Sim, eu acho que há um tópico. Estava a me lembrar, estava a tomar notas. Eu não disse no início, mas antes abordamos as pessoas, depois abordamos o livro e já vamos. Sim. E, no livro, há uma peça que não está na descrição. Que não está. Que estou a falar um pouco sobre ela, não é? Pois, pois. Mas, eu acho que, começar pelo que a Raquel disse, claro, há muitas questões a colocar, há muitas coisas para ouvir de ti, claro, desde que queres falar sobre elas. Mas, esses três desenhos são muito surpreendidos, não é? Os três desenhos, que eu diria que são desenhos no feminino, no sentido bem que são desenhos, mas que estão conjugados com uma certa violência, com uma certa aspereza, não é? E com uma certa interioridade também. Eu vejo sempre os desenhos com grande surpresa, apesar de eu os termos escolhido para a exposição. Estás a fazer referência àqueles três. Agora, especificamente. Há o da língua, há o da fenda e há o do gosto de fulmino, com aquele belo texto que eu li. Com um texto maravilhoso, é? Sim, o que eu posso ler, ou tu podes ler, não sei. Não, acredito que temos um texto. Aqui não tem o texto, aqui está a refetar. Tens. Ah, no texto, sim, sim. Ah, no desenho. Estes três desenhos fazem parte, de facto, de algumas situações muito pontuais que eu vou tendo, e surgiram estes três que foram escolhidos pelo Nuno. E que, de facto, não sei, eu não os vejo como isolados, porque eu vejo-os sempre muito ligados à questão, também, da natureza, que é sempre um tema, tem sido o tema recorrente do meu trabalho. Mas, porque vejo-os sempre, por exemplo, esta figura, a cara de uma figura feminina, eu aqui, por exemplo, para mim era, eu não sei bem explicar, mas é quase como se fosse um momento mortis, não é? É, exatamente. Portanto, ela lança-nos um olhar, nós não sabemos se ela já partiu ou não, há aquela ideia, para quem crie numa vida para além da morte, que há um abandono do corpo, desse invólcro que nos, ou desse peso que nós temos que suportar toda a vida, e, portanto, eu quis ao mesmo tempo dar, assim, uma sensação de ligeireza, de, de, mas... De leveza. De leveza, de leveza, mas que também tivesse esse dramatismo, desse momento, que nós não sabemos se já aconteceu ou se está para acontecer. Este especificamente. Sim, mas é um desenho, desenho, no sentido em que o que é mais particular no desenho, mais forte, julgo eu, é esta de um lado... Aí há uma intenção muito forte de haver uma... não é haver um sentimento, mas é uma intenção de haver... não é só o desenho, estás a perceber? Deem o poema. Sim, mas o uso do papel vegetal, não é? Dá-nos uma profundidade ao desenho e uma... Sim, e que também, também, ao mesmo tempo, também cobre, não é? Sim, há um encobrimento e há uma revelação, não é? Sim. Porque o texto é maravilhoso, sobretudo porque está apagado também, não é? Portanto, há uma lógica de apagamento, de desvelamento, que é verdadeiramente próprio do desenho. Do desenho, não deste desenho particular, mas do desenho. E por isso, quase que este desenho estaria só ele na exposição e já era um mundo de coisas a... subsuma a exposição, por isso também está na última sala, não é? Isso eu acho muito particular, esta capacidade de um desenho dizer-se a si próprio, sendo sempre uma coisa para lá de si próprio. E sair da obra, quer dizer, que eu, indicavelmente, agora pertence a uma família vasta de... Quer dizer, porque esse momento mora e tu tratas-lo no... no Cherchec Duton, não é? Com o motivo clássico da caveira, não é? Do crânio. Este é diferente e tu agora, enfim, falaste, explicaste muito bem de que é que se trata e, de repente, temos uma situação num gabinete de curiosidades em que estas peças saem e entram noutros conjuntos que não são só a tua obra, não é? Que podem dialogar com obras outras, não é? Eu gostava do... é uma obra que pode ser exposta ao pé de... em diálogos indesperados com outras. Porque pega em temas fundos, em temas amplos, pronto, às vezes acontece, não é? A única experiência que eu tenho semelhante é com a escrita, não é? Que a coisa solta ela própria, não é? Já não é bem o nosso trabalho, não é? Interessante. Sim, percebe-se que o teu trabalho é um trabalho que está em diálogo também com a literatura, com a parisia, com a pintura, com a música, com o cinema? Interessante. Eu acho que, se calhar, o que... não sei, o Nuno, de facto, foi escolhendo os trabalhos e eu acabei por mostrar muitos trabalhos que não estava à espera de mostrar, não é? Que foste sempre tu, que foste insistindo, o que é que está para trás, o que é que está para a frente, recuámos muito no tempo, não estava também nada à espera que se recuasse tanto o tempo, aquelas grafites. Eram trabalhos que eu não estava de todo a pensar mostrar. Tinha horas lá no ateliê como podia já não ter, porque vem-se quando faço umas limpezas e livro-me de muita coisa. E para mim também é um bocado uma surpresa ao mesmo tempo, porque eu não tinha uma leitura muito clara, porque uma pessoa vai fazendo, não há sempre aquela intenção, aquela vontade de fazer, de fazer. É mais esse impulso que vai gerando, neste caso, o desenho, que é quase uma prática diária. E que era isso que eu não dizia. No fundo, tens aqui muitos trabalhos que são inéditos, acho que é importante mostrar para haver, de facto, esse exercício, para se mostrar que há esse exercício do desenho. Mas eu não tinha uma noção muito clara, até que as coisas estavam tão ligadas, que as várias séries estariam ligadas. Quase todas elas são bastante mais tensas. Esta série é bastante mais tensa. Fizemos alguma seleção, tinha que ser, era inevitável. Os desenhos cegos também. As caveiras, de facto, são só aquelas. Porque eu filas daquele papel e só tinha nove folhas. Por acaso, se calhar, as nove, mais ou menos, bem. E assim ficou. Mas eu acho que talvez o que seja o elemento condutor da exposição é essa permanente mudança. É o tempo, é essa permanente mudança que passa para acontecer, não é? Desde os troncos das árvores, aqueles troncos que tu vês, que podem ser troncos, mas também podem ser uma paisagem, não é? Ou uma pele, um bocado de pele, ou... Eu acho que talvez isso seja... Também nos crânios também está presente, não é? Neste também... Não sei. Deem mais pistas para falar. Não, há uma pista interessante que eu acho que nos pode fazer só uma passagem para o livro. Nós hoje celebramos também, apresentamos o livro, sem que o livro esteja, desde o início da exposição, o primeiro conjunto e depois o mais alegado. E claro, aquilo que Henning já disse, o Manuel Rosa é um cúmplice mais do que um desenhador de livros, não é? O Manuel Rosa é um editor e é alguém que nos acompanha. E o livro e a exposição são quase interpretáveis, porque muitas das decisões no livro plazgam-se na exposição e, portanto, é sempre mais do que um prazer. É sempre uma aprendizagem. Mútua, comum, não é? O livro, este mote de uma questão que eu acho... Só podem ver no livro. O livro tem um conjunto de desenhos, que são quase um objeto, que é aquilo a que a Inês chama Atelier Inventário de Palavras, não é? Que é um livro, que é um livro, que é um livro em que tu usas o livro, o próprio livro, para recortar palavras de livro, colar em cima de outras folhas. Há velaturas, há camadas de tinta e em que trabalhas em torno do... Eu achei uma peça tão surpreendente. Nós pensámos muito que achámos que devia ser um livro dentro do livro e o Manuel fez como este dia, claro. Mas, pronto, era para te perguntar... É uma peça que é misteriosa, que é muito interessante. Sim, pois... Eu não tinha, assim, uma intenção muito precisa quando comecei... Primeiro comecei a pintar... Era um livro de alfarrabista, comecei a pintar o livro... Aquela que é o que recebia, não é? E depois, não escolhi aquele livro especificamente, comecei a passar os olhos pelo livro e começaram-me a aparecer imensas palavras que me remetiam, de facto, para o atelier, para o exercício criativo, para... de uma forma muito alargada, não é? Vai desde a cadeira, ao copo, à caneta... Sim, mas organizas como alfabeto. Organiza-se como alfabeto. É muito interessante. É muito interessante. Começa no A e vem até a ouvir. Acho que foste até a ouvir. Foi, foi. Há talvez uma letra que não esteja, mas... Não, porque há um zumbido. Há um zumbido, veja. Mas está muito feliz. Mas, pronto, eu restringi-me às palavras que ia encontrando no livro. Estás a perceber? Eu não pensava numa palavra e ia à procura dela. Eu passava as folhas e, se houvesse alguma palavra que me sugerisse, que tivesse relação ou com o atelier ou com o trabalho criativo, eu recortava, ou com a minha experiência de atelier, não é? Porque, com certeza, outros artistas terão outra experiência de atelier. Esta é a minha experiência de atelier. Com sensações, com tudo. Coisas mais práticas e até burocráticas na vida de um artista. E fui pulando, pronto. E depois esgotou-se. Já não havia mais. Não é que não houvesse mais espaço, podia ter feito mais coisas. Mas não havia mais palavras. É uma peça muito reveladora e que tem um bocado a ver com esta... Como é que eu ia dizer, este lado também um bocadinho, não é deprimido, mas... O grime neurótico do atelier, não é? Sim, sim, sim. O Bruce Rahman também dizia, nós somos artistas, não é? No atelier é suposto fazermos arte, portanto, aquilo que fazemos no atelier é arte. Não é uma espécie de silogismo, que é um bocadinho neurótico, não é? No sentido, há certamente coisas melhores para fazer no atelier do Carte, não é? Sim, sim, claro. Normalmente a... Sim, no entanto, por acaso, eu acho que há... O ritmo é um ritmo positivo. Sim, sim. E de jogos de palavras, que é um jogo muito antigo, não é? Sim, sim. Não é? E que a gente ama... Os artistas plásticos, não é? Jogam mais com a linha, com o traço, com a mancha, com misturarem materiais, com usarem suportes inesperados. Mas o jogo com as palavras é um jogo muito fundo, muito antigo, muito perspetivo também. Eu acho que isso se sente. Eu me diverti imenso a ler o alfabeto. Igual, é uma truvaia, pronto, admito que sim, mas tu tens, efetivamente, um... espontaneamente, um sentido plástico da mancha, mas também tens, efetivamente, que isso é que eu não me lembro nada dos teus textos, ou trabalhos, não me lembro nada, absolutamente nada, mas a escolha dos poemas, eu acho que podias ler um. Sim. Ou se quiser, eu leio. E esse trabalho sobre a palavra são muito, muito interessantes. E, como o Nuno diz, está um livro dentro do livro. Sim. Ficou o livro dentro do livro. Queres ler um poema? É. Elas são difíceis que se partam, mas são muito bons. Deixa-me ter um bocadinho. E porque é que vives com este poema, com este poeta tão... apresenta lá o teu poeta? Aqui? Sim. Bem, aqui... Praticamente é sempre o mesmo. É o Cummings? É o Cummings. Sim, e o Alberto Cate também parece aqui, penso que... E não vales, não? E não vales, não vales só uma pequena... Não vales, mas é sobretudo o Cummings. Mas o Cummings é o poeta. É, é. E é mesmo um poeta teu, é? Agora passamos para a literatura. É um poeta meu, mas não... Quer dizer, há muitos... Mas sim. Mas é um poeta que tem muito a ver, que eu sinto muito ligada mesmo pelo trabalho, não é? É só pelo... Há prospetras que é pelo gozo da leitura, do universo... Este... Muito... Estes podes lutar para ter um museu romântico. São duas pequenas pinturinhas que estão lá ao fundo, com um fundo em azul, que nos serviu ao Jorge nos explicar que o gelo acumulado nos glaciares, lá embaixo, na passagem sul do Peru, do Chile, fica azul, não é? Fica azul, são muito bonitos, esses... Essas duas pinturas são muito bonitas. Eu se calhar escolhi então este do Cummings e podes também ler um segundo. Não, eu leio este. É? Gosto de ler. Então eu vou ler o poema que ela escolheu, que é do Cummings, que é do livro de poemas, editado também para a Síria ao fim, e a tradução é da Síria Rio Pinheiro, que me parece muito bem. Agora o ar é ar e a coisa é coisa. Nenhuma alegria da celestial Terra ilude os nossos espíritos, cujos miraculosos desencantados olhos vivem a magnificente honestidade do espaço. As montanhas são montanhas agora. Os céus agora são céus. E uma tão aguda liberdade exalta o nosso sangue, como se todo o Supremo, este completo e indubitável universo, nós tivéssemos. E apenas nós tivéssemos. Feito. Sim. Ou, como se as nossas almas, acordadas do verde êxtase do verão, não se aventurassem logo a uma magia mais profunda. Esse branco sono onde toda a curiosidade humana vamos esgotar, em contentamento, como devem os amantes, e mortal a coragem de receber o mais intenso sonho do tempo. Não. 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 Tu não morres, não? Eu não morro. Eu tenho péssima de atenção. Bom, acho que isto é uma passagem perfeita para a nossa plateia. E agora invertemos papéis, não é? Nós somos a plateia e vos sois os oradores. E qualquer pergunta ou comentário ou a partilha que queiram aventurar-se a fazer, é muito bem-vindo. Se não o falarmos, ao mesmo tempo que falámos, então mais temos daquilo. Posso, por exemplo, pegar no tema das pedras, que foi uma coisa que tu disseres, que se calhar não mostravas. As pedras e aqueles pequenos objetos. Ah, não, os canos. Ah, então. Vamos continuarmos um bocadinho a conversar. Para mim, pedras é lenha, se há assim umas coisas. Sim, claro, claro. Mas é verdade. É evidente. É evidente. E ainda por cima, aquelas pedras têm muitos desenhos. Eu ainda nem a vi se eram pintados por ti, mas não. Mas são fantásticas. São fantásticas. Mas também era uma coisa, pronto, quando deixou que podia... Seria interessante para eu perceber um bocadinho o processo de trabalho e a cabeça e... Mas são coisas, cá está, que eu faço... Olha um bocadinho como fiz aquele do inventário de palavras. São coisas, pronto, que fazem parte, com certeza, do trabalho, mas que ficam ali e é um canto e que depois podem ser interessantes a não mostrar. Sim. E o que eu, de facto, era isso que eu estava a dizer há bocado. Por exemplo, a questão de se é pintura ou não é pintura. Por exemplo, para mim, se eu tenho a intenção que seja pintura, é pintura. Quando é desenho, há uma intenção que seja desenho. Pelo menos para mim, não é? Tudo se resume a coisas bastante simples, não... Mas também vejo aqui desenho, como tu o dizes, não é? Sim, sim. Mas também vejo. Sim, sim. Isso. É uma história tão antiga, não é? Há tanto... Há tanto... Desenho-se-parece como tanto de pintura-se-parece, não sei? Como escultura, se... Sim, sim, sim. Com arquitetura, com outra coisa qualquer. Com pintura, como cinema. Sim, sim, sim. Muito. Há... Vamos agora dar a volta. A voz. Sim. Eu, enquanto... Ninguém perdeu no ar. É... Bom... Eu acho que é importante dizer... Há... Quer dizer... A única coisa... Aquilo que temos por adquirido, ou por verdadeiro, nesta exposição, são as peças, não é? No sentido... É muito contingencial. Cada exposição é contingente, não é? Às coisas que estão. A lógica da montagem é sempre única. Se nós montássemos a exposição... Noutro sítio, por exemplo. Era outra montagem, não é? Era outra, claro. Claro, claro, claro. Porque é muito contingente quando estamos aqui os dois e estamos a... A ensaiar. Sim, sim, sim. Ensaiámos muito... Tu ensaiaste bastante tempo. Claro. Mas foi construída muito... A presença destas, por exemplo, que estávamos à bocada a falar com o Jorge, eu nunca pensaria. E depois achei que feito. Fica bem. Fica bem. Dá uma boa passagem para a segunda sala. Deixa com alguma coisinha merda. Não se fecha. É como o São César Monteiro dizia-se. Esse mestre absoluto, não é? É assim porque não foi assalto, não é? No sentido... Mas há sempre uma verdade nisto, não é? E quando tu dizias que, não é? Que de uma certa forma percebeste as coisas em conjunto, não é perceber? Há uma rememoração de um gesto... Pois, claro, claro que está... Que o artista não tem que se preocupar com aquilo que é a coisinha torna-me melódica, não é? Claro, claro, claro. Mas há uma voz interior, há uma somblime, uma linha musical melódica que está lá. E eu acho que se há alguma curadoria que me interessa é uma escuta, mais do que uma... É uma escuta desse rumor, não é? E depois... E depois... É contingente, está aqui, não é? Depois logo... Mas isso não fecha... Não é uma interpretação sobre o trabalho. É uma escuta e depois o trabalho está aqui, não é? Para se ver... Se fizéssemos outra montagem, seguramente que seria diferente. Isso é que me parece dar força às coisas. As coisas não serem dominadas por um olhar de estrela. Se bem que elas, quando estão na parede, são... Elas não pertencem... Não pertencem a ti enquanto artista. Pertencem àqueles que estão a vê-las, não é? E que se desdobram outras interpretações. Ora, não punha estes desenhos aqui, punha outros... Quer dizer, isso... Claro, sempre... Mas é esse lado o acaso... O acaso objectivo do que eu falo no texto... É um pouco como a nossa vida, não é? Quer dizer, feita de encontros e desencontros... Mas há uma montagem sempre... No sentido cinematográfico do termo. Nem assim vos encorajaram, não é? Ah, Manuel. Que tal? Que faz-se a opção de teoria da própria exposição, por ser uma montagem única. Sim, sim, sim. Mas neste livro, em relação a uma capa, está a montagem que estava aqui e... É, sim... E não tem nada a ver com essa montagem. É, é verdade. Tem que ter uma montagem de trabalho. Sim, sim. Não, não. Estava assim. Estava assim. Sim, era o que estava. E fotografou-se. Uma sensação que não vá dentro do lado do meio, mas que te anima de que eu vá. Exatamente. Faz-se-se-lhe tudo. Sim, sim, sim. E há uma mistura de diferença. É a sábio de ser. Sim, sim, sim. Essa é uma espécie de... Porque é que dá a colocar à exposição, uma espécie de se esclarecer. Uma espécie de... Está a mostrar. Está a mostrar. Mais do que esclarecimento tem de hora a ver, não é? Talvez. Sim. Talvez, ao fundo, está a estar aqui. Está a mostrar a ter... Sim, sim, sim. Para determinadas... Para determinadas... Para determinadas... Para determinadas existências... Claro, claro, claro. Tu, aliás, ainda senti com as palavras. Também os títulos também. Também? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Aliás, aquelas... As séries que tu... Essa parte que tu falas do apagamento, do decalque, não é? Que é uma coisa bastante... Bastante presente no meu desenho. Agora, perdi um bocado, eu fui ao miado e vou colocar o meu anel e vinha a dizer qualquer coisa. Olha, esqueci. Vinha a dizer qualquer coisa, mas já... A reflexão do que tu vinhas a dizer. Não, mas está certo. É o apagamento... Sim. Ele estava a falar também dos títulos. Não sei, não era? Ah, sim. Os títulos, por acaso, para mim são importantes, mas não são assim tão importantes. Porque, às vezes, é uma forma de organizar mais trabalho por séries e... O sem título é uma espécie de técnico. O que é o quê? O que é o quê? Não, não, não. O que é o quê? Não, é mais sério. Não, é muito mais sério. O sem título é título. Dez uma tabela. Sem título, técnico e mistério. Dimensões variáveis. Sem data. Sem data. Eu, por acaso... A estáfora do Museu da Arte Contemporânea. Sem data. Sem data. Sem data. Não assim nada. Mas, por acaso, as minhas séries são todas sem título. É, sem título, da série, mas não tem título. Não, mas os títulos são sofisticados e muito interessantes e dão essa bagagem, que, obviamente, pronto, o trabalho das palavras e a escolha dos poemas manifestam também, não é? Bem, estamos ao próximo ano, não é? Pronto, estamos. Pois. Eu pensei que a gente tinha tudo a dizer nessas questões. Vamos lá. Ok. Bem, vamos ter a oportunidade de falar entre nós em... e damos por concluída a sessão, não é? Pois, damos bem. Se não houver ninguém que quer acrescentar nada, muito obrigado, Raquel. Muito obrigada também, para mim foi um prazer. Muito obrigado pela vossa presença e obrigado, Inês. Aplausos. Obrigado. Aplausos. Obrigada.